Débora Seco terá de mudar o visual por conta de um surto de carola em segundo sol. Após todos descobrirem que ela roubou o filho de Luzia, a perua picotará sua cabeleira com tesouradas drásticas. Descubra agora no Notícias da TV no que essa loucura vai dar. Na reta final, A Ladra de Bebê dará sinais de desequilíbrio mental. A novela também dará aí as primeiras pistas sobre o mistério de quem é a mãe da perua. Ela fugirá de Laureta, que planejará ir para Paris com a comparsa para fugir da prisão pelo roubo de Valentim. Carola se esconderá no orfanato em que cresceu. Lá, cortará o seu cabelo com raiva. No roteiro da sequência, o autor indica que a vilão usará a tesoura como se fosse uma faca. Morra, Carola! Morra! Tô matando Carola de vez. Eu quero renascer! Gritará a pistoleira. Um flashback mostrará que Carola foi deixada nos braços de Felipa com dois anos. Misteriosa, religiosa, a despistará quando ela pedir informações sobre a sua mãe e revelar o desejo de encontrá-la. Porém, essa irmã tem ligação com Laureta. Ela mentirá, dizendo pra Carola que a enviará com um grupo de caridosos por sertão. Mas quem surgirá pra levar a perua embora será a cafetina. O que tá acontecendo aqui? Cadê o freio Aristides? Irmã Filipe, a senhora não pode ter chamado a Laureta. A senhora não fez isso, sua freira safada. Se vendeu por dinheiro, foi? Esse mundo tá perdido, berrará Carola. Na mansão, Laureta surgirá tentando dar um jeito no cabelo da câncer. E dirá que a salvou de sua própria mente insana. Ela prometerá fazê-la recuperar tudo o que perdeu. A começar por botar a marisqueira na cadeia. Eu já sei onde ela se esconde. Tá lá com a família do Rémi, toda no casarão invadido. Contará a cafetina. A sequência encerrará o capítulo de 20 de outubro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.